Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje vamos ver os três inimigos da manufatura, que prejudicam a qualidade e a produtividade. Usados originalmente no sistema Toyota de produção, os termos Mudá, Murá e Murí representam situações contrárias à qualidade e à boa manufatura, e que, por isso, devem ser constantemente monitoradas e eliminadas, atividades ou reduzidas. Esses três termos são conhecidos como os três N's. Mudá representa qualquer atividade que consome recursos, sem criar valor para o cliente. É o desperdício. Nessa categoria, podemos encontrar, num processo qualquer, um dos sete desperdícios a seguir. Desperdício de tempo. O tempo de espera por materiais, pessoas, equipamentos, informações, etc. Desperdício por defeito. Qualquer defeito no produto, trará prejuízos à organização, seja por retrabalho, por um reparo necessário, ou, pior ainda, pelo impacto no cliente. Desperdício de transporte. Todo deslocamento de material, de um local para outro, que não agrega valor ao produto. Desperdício de movimentação. Todo movimento de pessoas, que não agrega valor ao produto, seja para buscar ferramentas, peças, informações, ajuda, etc. Desperdício de estoque. Matéria-prima mais do que o necessário, trabalho, seja por falta de confiança na entrega, por problemas de qualidade, por falhas na programação, etc. Auto-inventário, normalmente, esconde algum problema. Desperdício de produto acabado. Produção maior do que aquela necessária para atender o cliente. É desperdício. Desperdício por mau processamento. produto. Toda operação que não agrega valor ao produto, não é percebida pelo cliente, sendo apenas um desperdício. Representando esse como um processo ok, esse é um processo com mudar. Desperdício de tempo. Murar. Atividade executada de forma inadequada, processo sem padronização, é, por exemplo, a irregularidade no processo de produção. Representando esse como um processo ok, esse é um processo com murar. Desnivelamento ou irregularidade. Muri. Representa atividade que exige muito esforço para ser executada, ou que causa sobrecarga, seja no operador, seja no equipamento. Representando esse, como um processo ok, esse é um processo com muri, sobrecarga. Para seguir no caminho da produção enxuta, muda. Cuide para detectar, eliminar ou, pelo menos, minimizar os três inimigos da manufatura. Mudar, Murar e Muri. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal.